foi um garoto também de 16, 17, não tem um real que quer fazer sexo, fazer filho, pensa num troço texto, e o cara ainda vem, esses dias o cara falou comigo, pastor, eu não caso mais não, eu falei, sério? falei, sério? ele falou, sério? eu falei, por quê? porque pastor, está tão fácil, que presta atenção, olha a teoria do cara, para que comprar vacas e a gente tem o leite de graça, logo com quem que ele falou, eu falei, legal rapaz, você sabia que as mulheres também, já estão com a opinião diferente? elas também já descobriram, para que comprar o porco, se é só piscina e dar salsicha? aí ele olhou para mim, ele falou, isso não é bom na cabeça não, pastor, falei, vai embora, abaixa a cabeça, o porcão, vai embora miserável, escolha, Jande, cuidado com o que você vai escolher, vá e não, peques, mais, pastor, é possível, isso, não pecar mais, eu vou dizer que não é possível, não, mas reduzir o seu pecado, a quase zero, sim, isso é possível, é ou não é? reduz o seu pecado, você falava palavrão, não falo mais palavrão, dá vontade, é um processo, eu quando me converti, eu tinha o hábito de falar palavrão, foi falar qualquer coisa, falava, xingava, chutava uma pedra, lembra do que você falava? hoje eu ainda chuto pedra, de vez em quando, mas hoje, eu estou sob nova administração, chuto pedra, aleluia, sangue de Jesus, tem poder, oh meu Deus do céu, que pedra abençoada, meu Deus do céu, me ajuda, seu capeta, que botou essa pedra aqui, meu Deus do céu, nós vamos nos morr, tem uma conversa, ali, estão falando o que? o que não deve, cheguei, estão falando o que não deve, se não o cara conta a piada do papagaio, tu conta do bocate, o ambiente já está formado, é ou não é? então está lá, você está a altas horas da noite, passa no canal assim, aí passa uma imagem assim, deixa ver, esse canal fechado, de vez em quando tem uma mulher esquisita lá, o que que dá vontade de você fazer? ninguém fala nada, ninguém fala nada, ninguém fala nada, ninguém fala nada senhor, estou pregando no céu, eu acho que eu já fui embora, para a glória de Jesus, estou vendo os anjos, serafim voando, aqui só tem gente, meu irmão, aqui só tem gente, e gente, só apresentação, sim, desejo, é para ser controlado, desejo que não se controla, vira compulsão, seja para que for, então aconteça o que acontecer, Jesus falou, não peque mais, a melhor maneira de não pecar mais, é andar com ele, ou é para cima, está a vontade de fazer um troço errado? Jesus, eu falo assim mesmo, às vezes minha mulher fala, você é maluco? eu falo, não, fica quieto, eu estou fazendo uma conversa aqui com o Eterno, o senhor, está difícil aí, estou com vontade de fazer umas coisas, que eu não posso? me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí, está difícil, está difícil, está difícil, está difícil, vamos lá, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados, em Jesus, foi ali pela fé, e aí o desejo de fazer as coisas erradas, vai desaparecendo, mas se você vai alimentando, se você vai dando combustível, 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 quando você vê, você está todo assado, então é isso, escolha, é assim, a história desta mulher, passou por Jesus, e o final foi feliz, mas está assim de gente, que não tem um final, feliz, e nós gostamos de dar final feliz, o cara vive uma vida toda torta, morreu, gente, morreu, não é? Mas na última hora, teve um encontro com Jesus, era bom, gente, quando você está morrendo, segundo pesquisa, você, e o seu corpo, luta, só para uma coisa, para quê? Para não morrer, você está tão preocupado, com não morrer, que se você se arrepender, já era, então você fica, não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer, não posso morrer não, gente, gente, não posso morrer não, que isso, não posso morrer não, morri, seria bom, não é? Senhor, estou morrendo, deixei para a última hora, porque sabia, para que viver uma vida santa, a gente pode se arrepender aqui, fumava, bebia, me prostituía, fazia tudo, 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 charuto cubano, uísque, tanta coisa gostosa, sabia, sabia, porque o senhor é bom, o senhor é bom, o senhor é bom, então deixei para o último momento, a gente ter essa conversa séria, então agora, por gentileza, vai para a porta, que já estou chegando, olha meu irmão, que isso, rapaz, é ou não é? Tem que ter santidade, vai e não peques mais, a vida seria boa demais, se fosse um culto, o tempo inteiro, mas não é, amanhã você vai para o trabalho, para o colégio, morinha mesmo, você está na sua casa, seu marido lá, já perturbando, zuretando a sua cabeça, você nem jantou ainda, chega em casa, cheio de fome, veio adorar o senhor, sua mulher não fez comida, oh meu Deus do céu, a vida é assim mesmo, a vida é assim, a vida é assim, esse vulco, vulco, e o segredo é viver, escolher, fique de pé agora, fique aí, pode ficar aqui ninguém, e fecha os seus olhos, ninguém vai pegar nada seu, isso aí, eu sei que está aí na galeria, cuidado para não fechar os olhos, ficar zonso, cair daí, é ou não é verdade? se tiver com algum problema, fique com o olho aberto, mas eu preciso falar com você, sobre suas decisões, sobre as nossas decisões, talvez hoje você esteja colhendo frutos, de seu plantio, de suas escolhas erradas, mas graças a Deus, que você ainda tem vida, e a sua história, pode passar por Jesus, e ele, entrará com providência, para te defender, cuidado com a noite, no fundo, no fundo, ela não esconde nada, na realidade, uma oportunidade, está sendo aguardada, para o amanhecer, nesse momento, eu quero fazer uma pergunta a você, se hoje, você está colhendo frutos, de uma noite, de escolhas, indevidas, se você, motivado por uma paixão, por uma compulsão, por um ambiente, que não é saudável, nesse ambiente, que não é saudável, não é salutar, nessa paixão, nessa escolha, enganado por sentimentos, enganado por conselhos, eu não sei, o que te enganou, mas se hoje, você está vivendo, um momento de acusação, um momento de adversidade, saiba de uma coisa, ainda não é o fim, Jesus pode te tirar, dessa situação, Jesus pode mudar, a sua história, nessa hora, eu gostaria de orar por você, que está vivendo, este momento hoje, um momento de escolha errada, um momento de frutos ruins, se você tem vivido isso, neste momento, saia do seu lugar, e venha aqui a frente, eu quero orar por você, eu quero orar, para que Deus te fortaleça, para que você, consiga colher, e mais do que colher, consiga mudar, a sua história,